Sérgio Ramos é o primeiro a bater. É muito importante marcar a primeira grande penalidade. Não cediu a pressão e rematou a contar. Fantástico. É o momento para o capitão de mostrar as suas qualidades. E, como sempre, conseguiu. Está 1 a 1. Muito bem marcado. Rematou com toda a calma. Um exemplo de como se deve lidar com a pressão. Isco vai apontar o segundo penalti. Esta é do Barra Grande. Este é o risco que se corre quando se marca um penalti desta maneira. Se resulta, és um herói. Quando não resulta, estás condenado. Viu-se que ele controlou totalmente a situação deste momento em que partiu para a bola. Ele sabia exatamente para onde ia chutar. E pode igualar a contagem neste lance. Em Beru Valencia, a bola entrou. Esteve muito calmo. Esperou o guarda-redes dar sinal para onde se ia atirar e mandou para o lado contrário. Desta vez, ele avançou com muita confiança para a bola. Nenhum guarda-redes tinha qualquer empate. A Espanha vai tentar colocar tudo na destaca zero. Foi um remato muito bem colocado. E vamos para a quarta grande penalidade. Notável defesa! O guarda-redes foi muito mais esperto. Parecia que sabia para onde a bola ia. Uma grande defesa. E vamos para o quinto penalti. Sem problemas para o guarda-redes. Não se estava a contar que o guarda-redes se atirasse para um dos lados. Mas ele nem se mexeu e o remato foi mesmo à figura. Este lance pode valer a vitória. De Gea precisa de defender a grande penalidade para manter a equipa na luta. Jogo decidido com este pontapé. É uma maneira terrível de se perder. E Andassort tem sempre um papel importante. Desirmos ao guarda-redes que não conseguiu salvar a equipa da derrota. É sempre dramático para uma equipa perder os penaltis. Parece que se perde o jogo depois de ele acabar. Não temos tempo para mais. Por isso, Luís, obrigado pela tua análise a este jogo. Por isso, Luís. Por isso, Luís.